E pra vocês, Márcia Felipe! Tá todo mundo pronto? Prepare-se, porque o show vai começar. A noite é nossa. Ondagem regressiva. 5 4 3 2 Conro 6 Mas é a Felipe! Cadê minha turma de São Bernardo? Sou caboclo do sertão. Só tenho amor no coração pra oferecer a natureza da minha casa. Tudo pra eu e você. Cadê a turma do Arraia de São Bernardo? O nome da música é Quatro Sorrisos, meu Maranhão. Eu quero aproveitar você. Cada segundo que eu estiver ao seu lado, quero te amar como se não houver. Já decorei seus quatro tipos de sorrisos que me tiram ao juízo. O exagerado e aquele depois do amor me pedindo. Me abraça, Maranhão! É essa... Você estiver do lado que eu quero sozer E eu estiver do lado que eu quero sozer Quer saber E é só meu E é... E é... E é... E é... Quando é de beijo teu relógio Joga a mãozinha pra cima Balança, balança Mas se é Felipe Você esperta o lado meu Sacudeu, bebê Que é só meu Que é só meu E quando chega perto Quando eu te beijo teu relógio O nosso amor E quando chega perto da sua boca Quando eu te beijo teu relógio O nosso amor já tá fazendo mágica Márcia Felipe Joga a mão em cima Joga a mão em cima Faz o coração pra Márcia Felipe Tem que rasgar a porra desse grave do parado Quem aprende uma dança que é bom demais A imbalmência na batida do papai E treme tudo quando salta o batidão Toca a cordeira Sacudeu, bebê Tem que rasgar a porra desse Até o seu salve E vai nascer Sobe, 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 sobe Sobe, 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 sobe E vai nascer Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Sobe, 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 sobe O DJ também dá pra ser duas a dançar A mina atrás da nada joga Toca a boneca, sacode o mer Tem que rasgar a porra desse grave Até o chão, até o chão Joga, joga e desce, 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 desce Sobe, 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 sobe E vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Sobe, 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 sobe Direta vem de São Bernardo, Maranhão Marcia Felipe Marcia Felipe A minha prepete, o Aligo Darcy Lamor, beijo grande Emberto Rocha, o senador Erlano Xavier Toma da Secretaria de Cultura Jereí, o sol E quem gostou, joga a mão em cima e canta comigo E joga a mão, joga a mão, joga a mão E joga a mão, 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 Estratégia de expressão pra desconfiar Ninguém Não tô comigo de vontade Quem tá solteiro e tá feliz Aí vai, 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 vai Joga! Joga! Tô livre outra vez Fazendo Tô morando na barra do jeito que você Tô livre outra vez Fazendo Tô morando na barra do jeito que você Seu livre! Cadê a turma de São Bernardo do Maranhão? Quem tá casado e tá feliz Quem tá solteiro e tá feliz Cada um pega em seu par, meu Maranhão Cada um pega em seu par É um, dois, um, dois, três e... É um, dois, três e... É um, dois, três e... Outros elementos A mão é aquela mulher Bora, DJ! Aumenta, DJ! É um, dois, três e... É um, dois, três e... É um, dois, três e... Joga em cima, joga, joga É quando vem e sacode É quando vem e sacode E quantos aqui homens os olhos eram de fé Quantos silenetes amaram aquela mulher E quantos homens eram de velhos, outros velhos Oh, todos caindo cedo, espreme, bolacha, espreme Gemelo, medo, cabeçado, contado, espanho Olhando não me toque o medo E veneno, meu companheiro, desatado, cantador E de cipoca, aí Maranhão, joga pra cima, joga, joga É quando o vento se acorde Joga, é quando o vento se acorde E o vento se acorde Joga a mão em cima, abaixa a palma da mão Cadê o grito das gostosas? Muita manga rosa, eu quero gosto e sumo Bela madura, o sapo de joar Jabutica, bateu, olha no tubo Vejo o trabojo e o bucajá Bela e bacia Salimba, doce, doce, meu mel de Uruzu Linda morena, alô praia Linda morena Aí, seu Bernardo Maranhão, joga Joga a mão em cima, baixa a palma da mão Baixa a palma da mão Ai, meu Brasil Estamos diretamente de São Bernardo Maranhão Quem te vê passar assim Tem que ver você assim Ver que você Me acha o nada Com alguém sem carinho Será sempre o espio São Bernardo, joga tudo em cima Joga, joga, joga Boana Júlia Nunca acreditei na ilusão De ter você pra mim E a poder da prevista Do nosso destino Que passando o dia te espera Quando tudo tiver vir Você vai estar o nada Será sempre o espio A turma da alegria do Maranhão Joga tudo em cima Joga, joga, joga Joga, joga, joga Melhor a gente terminar igual Não quero dividir seu amor Quero você só pra mim Mas acho que é impossível Não entro nesse jogo a fim Jamais Ou você fica comigo Ou me deixa Agora chegou o momento De me decidir Vou procurar outra alguém E sair por aí Enquanto a você Desce a história da felicidade Quero que você Jogue a mão em cima, jogue e canta E não, não quero E não, não quero mais Sempre é ponto de partida Mas quem não sou eu O grande amor A sua vida Mas você é feliz Prefeitura municipal João Igor Agora chegou o momento Vou procurar outra alguém E sair por aí Enquanto a você Eu desejo toda felicidade Quero que você seja Jogue e canta E não, não quero mais Porque amor é sua vida Ainda não quero mais ser teu ponto de partida Acho que não sou eu o grande amor da sua vida Ainda não quero mais outro amor de sua vida Ser teu ponto de partida Acho que não sou eu o grande amor Acho que não sou eu Da sua vida Cadê as mulheres empoderadas e gostosas? Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender que amar mais do que eu Ninguém te amou Um dia eu vou te esquecer Um dia alguém vai perceber O amor que você dispensou Não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida Chorando vai me procurar Chorando vai me procurar Um dia eu vou te esquecer Um dia eu vou te esquecer O amor que você dispensou Não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida Vai desaparecer Nunca mais quero te ver Só verdade eu vou te ver Só verdade eu canto Me deixe sozinha Só não esquece que o dia eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar Aqui pedindo pra voltar Joga amor joga Que gostou faz barulho aê Fumora maceta São Bernardo É puta ou ia com FG Cachorrada com PLC Que tá tocando Aquele jeito que você merece Você quer marretada do Tom O Tom quer porra dinheiro de novo Você quer marretada do Tom O Tom quer porra dinheiro de novo Joga! Fossei de nape Ela me viu Na rua d'água Com o dono dozinho Me ama no beco Um pouco distante Distante Uh-huh! Sirvo Cadê o grito das gostosas? Elas querem sentar pra nós Porque nós é envolvido Envolvido com a menina Que senta a sobrar Envolvido com a menina Que senta a sobrar Que senta a sobrar Que senta a sobrar Porém, porém Tem luz aí? Tem luz? Tem luz? Tem luz? Tem luz? Tem luz? Ela quer sentar Joga! E Marenin E Marenin Safado Marrete Cheiroso Uh! Senta vai! Senta vai! Atenção São Bernardo Joga a mão em cima Você bate na palma da mão E Marenin Joga! Se tu não quer Se tu não tem quem queira Se tu não quer Se tu não quer Se tu não quer Agora é tua rica pra cá Ê! Uh! E você comigo, e você comigo, e você comigo Muito tempo eu me dedicava a esse amor E você nada, e você nem Não tem gol Só me enganava Só se eu me enganava Obrigado, amor Não fui um nem dois, foi sempre sem você Só você não conseguia ver Vou apagar nossas fotos, mas eu sei Da minha vida vou excluir Se tu não quer, tu não tem quem queira Se tu não quer, tu não quer, tu não quer Se tu não quer, tu não quer Agora eu tô em outra, acabou a brincadeira Cansei de correr atrás De quem não me merece Cansei de correr atrás Vê se desaparece De quem não me merece De quem não me merece Vê se desaparece De quem não me merece Toma da Prefeitura Municipal de São Bernardo Alô meu prefeito, Igor Minha primeira dama, Tássia E quem queira Pega o Guarapara e vem pra minha vida São Bernardo Joga a mão em cima, bate na palma da mão Tchau, 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 tchau Tá com saudade do beijo Sentir o seu corpo Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Eu cuido de ti também Kiko Produções Amor na distância Sinto me cama Mudar de cidade Prova Que me ama Arruma a mala e vem Pega o Guarapara, minha bola Pega o Guarapara Vem se juntar com o seu Pega o Guarapara e vem Pega o Guarapara e vem Cuida de mim Eu cuido de ti também Pega o Guarapara Pega o Guarapara e vem Pega o Guarapara e vem Cuida de mim, eu cuido de ti também Ó, São Bernardo, o nome da música é Lábios Dividido Estou sozinho Sem você do meu lado, sei que não é destino Sem beijar seus lábios, é um desatino Estou sendo sincero Cadê a tua apaixonada de São Bernardo? Estou apaixonada A sombra de três corações estão dançando em calor Um não sabe o que os outros pensam vivendo a fingir Às vezes me pergunto por quê Quando você volta e sensar Eu vou cair mais uma vez Eu vou cair em seus braços Não quero mais compartilhar seus lábios Lábios divididos Dizem que sou louca, fora de controle Que você encontrou todos os meus sentidos Teu amor é minha bandeira Eu vou cair em seus braços E junto a ti me sinto outra Por isso dizem que sou louca Por que com ser dos seus caprichos Prefiro que me chamem louca Que prosiga a minha loucura Para sempre Eu vou cair em seus braços Eu vou cair em seus braços Eu vou cair em seus braços E meu bem, tudo disso Eu pensei em escrever alguns poemas Só pra tocar seu coração Meu bem O que todo mundo faz ser bom E meu bem Alô, Vitor e Kiko Beijo grande Olá, mãe, eu te dormi da beira-mar Diga sim pra mim Case sem comigo na igreja no papel Vestido branco com buqueiro antipel Diga sim pra mim Sim pra mim Prometo sempre ser o seu abrigo E na dor, sofrimento é dividido Te juro ser fiel ao nosso encontro Na alegria, felicidade vem dobro E eu comprei uma casinha tão modesta É você, você, você Você não liga pra essas coisas Te darei toda a riqueza de uma vida O meu amor Mas se a Filipe falando de amor Cadê a turma que tá solteira e tá feliz? Eu sei que muitos aqui nesse domingão queria tá sim Dormir de conchinha, nem pisar em festa Posta fotos juntos, contatinho já era Posta fotos juntos, contatinho já era Essa é a expectativa Só que a realidade é essa aqui Eu só queria que você pedisse pra eu ficar Mandasse eu calar a boca e mudar de ideia Só queria que você deixasse pra amanhã De manhã tenho certeza que estaria tudo bem Que pena que perdeu o seu juízo Achei que a gente era mais que isso Eita, só Bernardo Antes de ir embora Eu vou tentar não me valer uma lembrança Nossa cor Vai ser difícil de ir se apagar da mão Toda a nossa história E o que a gente vê E vai levar um tempo Não vai ser fácil convencer que não existe Um sentimento Sua imagem ainda é forte dentro do meu pensamento Até o dólar Eu só queria que você pedisse pra eu ficar Mandasse eu calar a boca e mudar de ideia Só queria que você deixasse pra amanhã Que pena que perdeu o seu juízo Que pena que perdeu o seu juízo Achei que a gente era mais que isso Eu só queria que você pedisse pra eu ficar Tô vendo que já era Só queria que você deixasse pra amanhã De amanhã tenho certeza que estaria tudo bem Que pena que perdeu o seu juízo Achei que a gente era mais que isso Muito mais que isso Quem gostou faz barulho ae Você é bem lindo Hoje chorei no meu quarto Ao ver se é um retrato lindo Na parede É tanta saudade que no peito E vai de amor Tento o seu nome Tento desfazer Se você não dá Onde você se esconde? Chego do trabalho Novamente Prometo te dar amor E tu desfazer Se você é você É com você que vou viver essa paixão Eu só penso em você Iê, iê Iê, iê Iê, iê Iê, iê Iê, iê Iê, iê Diretamente São Benado Maranhão Tem muito mais, tem muito mais R10 Produções Estudos R10 Carícias e declaração De Tristelunha ao nosso É o fio na madeira Fenomenal Minha vida está tão fria Sem você Baby Meu corpo já não sabe o amor Irmão Nossas fotos sobre a mesa Vou sair e te ver agora Voltar a viver Pois sem você Minha vida é vazia Vou sair e te ver agora Nada tem graça Baby Fico perdida Fico perdida Soberado Olhe pra mim Seja capaz De falar sobre nós dois Se me quer pra sempre Ou é só momento É tão intenso quanto uma Mas é só saída Que me tratas como um simples passatempo Minha rotina é esperar você Será que ele vem? Ouve tal pra me ligar Eu te amo mais assim Fico desesperada Fico desesperada 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 E o tempo que parece não passar Eu enfrente a TV Pra tentar entender Amor esperando por você Amor esperando por você Amor esperando por você Amor esperando por você Vocês querem amor Putaria Vocês querem amor Putaria Putaria Aí, seu Bernardo Só que ontem eu tava em casa E ela fala que eu não tava Solta a putaria Mas ela fala que eu não presto Gosto da cachorra Minha vida é putaria Fala, fala que eu não presto Gosto da cachorra Só que ontem eu tava em casa Porra nenhuma, puta, mana, meu Super Mato Cheguei cansado Querendo me envolver Jem da sua casa E quase você Derivado Porra nenhuma, puta, mana, meu Super Mato Porra nenhuma, puta, mana, meu Super Mato Porra nenhuma, puta, mana, meu Super Mato Porra nenhuma, bota agora Não beijo grande ao prefeito Donato Carvalho A prefeita Sâmia Alô, Beto Carvalho, a turma toda, beijo grande Fala, fala, fala que eu não presto Não como isso em 10 Na vida é portaria, portaria Mas ela fala que eu não presto Gosto da cachorrada Eu tô em São Belém, lá do Paraná Só que ontem eu tava em casa Cheguei cansada do serviço Querendo me envolver Gosto da casa E trocou os elementos Jogada Porra nenhuma, bota agora Porra nenhuma, bota agora Eu tô em casa Porra nenhuma, bota agora Eu tô em casa O Rui! Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa Joga E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a máquina Pode te focar, João Ivo Já tá em casa E não é pra ir tomar café Tem café Joga tudo em cima Joga tudo em cima Ela me falou que quer raves, bebida Quer bailar pra ficar na brisa, na brisa Eu falei, bebê, então toma uma balinha Que hoje tem 17, tá cheio de novinha Desenrola Bote, joga de latim Desenrola Bote, joga de latim Tá banhando, tá lançando É só teba pra minha nozinha Desenrola Bote, joga de latim Desenrola Bote, joga de latim Eu meia noite eu sumi O couro tá comendo Meia noite eu sumi O couro tá comendo Geral soltando fogo E eu fudinho Fudendo 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 E eu fudinho Fudendo 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 E eu fudinho Eu caducando ela gemendo Eu caducando ela gemendo Oi, oi, oi Joga as mãos de cima 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 Ação, verdade O que é que é isso? Joga as mãos de cima Atenção Tira o pé do chão Sai, 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 sai Segura a mão em cima 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 Pro lado Pro outro Joga Joga, 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 joga Eu tava na rua da água De goqui, de radia Você me avisou do nada Chegou com os papinhas Juntei o pai ou na lábia Pediu pra cegar E sarra na gocada Joga, chama, chama Eu tava na rua da água De goqui, de radia Você me avisou do nada Chegou com os papinhas Juntei o pai ou na lábia Pediu pra cegar E sarra na gocada Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela Onde eu nasci E poder me orgulhar E ter a consciência Que o pobre tem seu lugar Ô, Tietchan! Joga mal em cima, seu venado Joga, joga, joga Joga, joga É o Tietchan Kug e o Pierre E os caras tá pra negócio É o Kug e o Pierre E os caras tá pra negócio Cadê o grito das gostosas? Tu vai foder no céu, Pira Dentro do helicóptero Deixa a timidez de lado, puxa a mig e vem dançar Mostra tudo que cê sabe, o Guga vai analisar Deixa a timidez de lado, puxa a mig e vem dançar Mostra tudo que cê sabe, que o Livinho vai te olhar Pode, pode, pode sentar Pode, pode, pode sentar Pode, pode, pode sentar Pode, pode, pode sentar Aqui em São Bernardo tem disso? Aqui tem disso? Atenção só, quem tem amigo corno, joga a mão em cima Cuidado, ele pode estar do seu lado Cuidado, ele pode estar do seu lado Quem tem amigo corno, dá nele um abraço Ele é, ele é, ele é corno, mas é meu amigão Ele é, ele é corno, mas é meu amigão O chifre desse tamanho nem passa no portão Finge que não sabe e nem tá nem ligando Finge que não sabe e nem tá nem ligando De que que eu tô falando? É do corno manso De que que eu tô falando? É do corno manso De que que eu tô falando? É o melhor lugar pra te esquecer Tua ex-mulher É o melhor lugar pra te esquecer Tua ex-mulher Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Quer esquecer Tua ex-mulher Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Pegando amor Uma boada aqui na zona sul O adoro do amor O adoro do amor Que a gente cura Fui curar a dor Desse mal de amor Na boada é azul Eu não tive tanta sorte A malvada da morte Andou perto de mim Eu no meu carro Dei bobeira numa brincadeira Quase levo o fim Todo mundo joga a mão em cima, abaixo da mão Joga! Diretamente o meu maranhão Joga! Quem vai amanhecer na putaria E São Bernardo Tira o pé do chão Joga tudo em cima, São Bernardo Ela é da bagaceira e a lente bonita Ela é da bagaceira e a lente bonita Ainda me importa o que os outros dizem Viva essa vida, eu vivo a minha São Bernardo Só um mar É pouco tempo O tempo é curto Bebendo, comendo, fazendo Às vezes vacilando Eu tô bebendo Quem tá solteiro e tá feliz Tira o pé do chão Ela é da bagaceira e a lente bonita 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 Ela é da bagaceira e o amor Ela é da bagaceira e a lente bonita Ela é da bagaceira e a lente bonita Se a vivividade complica Sai dessa vida Pastor Ninguém se... Alguém terminou Se mundo, ninguém mais Alô, Braia Joga a mão em cima Quem tá sensacional Mas se afilina Sensacional Boa sorte sem mim Chega nessa parecida De ficar correndo atrás Eu tenho pé na cara Eu não te quero mais Por fora parece que eu tô bem Quem tá solteiro e tá feliz Isso aí só vai lá Joga tudo em cima E diz que eu te escorrei Achou que eu ia Onde eu tô sensacional A se afilina Chama, chama Chorei Cinco da manhã Um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo Um litro de dreja já tá no terceiro Tá tudo rodando, tô pra lá te ver Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô em São Bernardo Mas com a mente nela Oh, vaqueiro pra sofrer Chorei Quando eu tocou a dança A música lhe dei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei, chorei Cinco da manhã Um dia amanhecendo Um litro de dreja já tá no terceiro Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô em São Bernardo Mas com a mente nela Oh, vaqueiro pra sofrer Chorei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei, chorei Chegando a representar o deslete de São Bernardo Hoje mulher bonita não paga Mas também não leva Fugora, maceta, São Bernardo Joga a mão em cima Bate na palma da mão Raivadas, levadas Elas chegando na cena São todas poderosas Não iludir na cidade Elas não são brincadeira Todas carinha de baby Com trinquente, com a da chupinha Não se engane não Elas são todas delicadas Joga! Oh, baby Olha aquele líquido que tá comando Mas sentando De ladinho, coraçãozinho Manda beijinho pra quem tá filmando De ladinho, coraçãozinho Manda beijinho pra quem tá filmando De ladinho, coraçãozinho Chegando a representar o deslete de São Bernardo Chegando a representar o deslete de São Bernardo Chegando a estrela Chegando a estrela Chegando a estrela São todas poderosas Ah, bebe De ladinho, coraçãozinho Vai dar beijinho, bebe na filmão Coraçãozinho Não aceitamos, não aceitamos, não aceitamos Arma seus defeitos é minha habitude Eu mudo de casa caso você mude Porra nenhuma Se tu não quer Se tu não quer Se tu não quer Cadê as mulheres empoderadas e gostosas de São Bernardo? Só as que não vão chorar nesse momento Tô com saudade de você Viver distante de você Mas você não tá cantando agora, hein? Se tu não quer Se tu não quer Só as empoderadas e gostosas faz barulho Solteira me deito, sem chifre, me levanto, meu baralho Você pode encontrar Mas ninguém vai te dar O que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas por seu beijo Eu vou se entender Alô, Edelviana de Santa Quitéria Beijo grande Você pode provar melhor Pois sempre que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Agora você pode se entregar Só as minhas gostosas de São Bernardo Alô, gostosas do Maranhão Canta! Canta! Eu vou ficar Da noite fria Nada de mais chamar Onde ele foi o amor Eu vou ficar Tudo é suficiente de paixão Em cada sonho de verão Onde ele foi o amor E você Só quem tem amigo corno Joga a mão em cima No celular Falando de um bar Bebidoras pra poder ligar Pede o grande amor Não sei o que fazer Amigo louco, tô Liguei pra te dizer Manda um recado E um beijo, meu Sei que ela não pede Um problema seu Mas não abre a porta E não tem seu Só tem jeito dela Me escutar Vai louco, tô Diz que eu tô Completamente apaixonado Louco de amor Fala ainda lá Que tem uma massa aqui Que desejos Diz a ele louco Só quero mais Tem muito mais, tem muito mais, tem muito mais Ai, sua vela Procurei E encontrei Meu amor Minha cara A verdade E me entreguei Te mostrei Que eu sou A minha Verdade Só pássaro Só pássaro Procurei Entender Eu sei que você já não E nem sei voar Sonhar Sonhar Viver Quem sabe canta Quem sabe canta E todo dia eu quero Todo dia eu espero Todo dia eu chamo Todo dia eu vou Por só você Vai valendo a pena Para assassina Siga meu roteiro Para o mundo inteiro Só você Quem tá com saudade Da Marília Mendonça E Maranhão Eu sou a cidade Nunca soube recitar poesia Não sei palavra de amor Não sei mentir nem poderia Eu não tenho ouro nem prata Mas o meu maior tesouro Eu te dei Só quero o seu amor E mais nada Você precisa entender Alô, seu verdade Não canta Só sei que As notícias sozinha É teu nome que eu chamo Só sei dizer Te amo, te amo Eu te amo demais As notícias sozinha É teu nome que eu chamo Só sei dizer Te amo, te amo Alô, meu prefeito João Igor Alô, minha primeira dama Onde é que a dama Tá sua? Essa turma toda aqui De São Bernardo, Maranhão Cadê meu corpo, produção? Tô com sede Eu tô com sede Eu chego no Maranhão Uma secura na garganta Cadê meu corpo? Quem tá tomando uma Com a Márcia e Felipe Nesse domingão aí? Nesse domingão aí Nenhuma carta pra lembrar E nenhum anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim E me deixou Sem pra sonhar Fale agora Se eu vou Fale agora Eu preciso Só saber Onde deu E meu Não toma não, hein Só segurar, hein E diga pra mim Onde está? Arruma aí, arruma aí Diga pra mim Qual a razão Dessa triste solidão Meu, meu grande amor E diga pra mim E diga pra mim Qual a razão Fica comigo Meu, meu grande amor Tira o meu Mas vou E não me der Eu preciso Me nega Dos nossos sonhos Tem fim Sem ter você Ela ficou Meu, meu grande Eu tenho tanto bem R10 É quita P, né? E pra sempre Não vai 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 Quem gostou faz barulho Aê Ó, eu trouxe Presente pra vocês Cadê a, cadê a Excelência Langeir Enquanto eu molho a garganta Calma, gente Calma Aqui pra mim Quem gosta de calcinha Fio dental Tem que amar essa noite Deixa eu olhar A cor do golpe Bico Qual é a cor do golpe? Amarelo Amarelinho É Meu pintinho Amarelinho Xê, xê Ó, cueca por menino Traz mais aqui Vem cá Vem aqui Ó Quem quer ser Nesse Langeir Pra começar A semana fenomenal A semana aí Com o negócio Tudo organizado Presta atenção aí Aê Deixa eu ver aqui Mais cueca Só tem por menino hoje Foi produção Só tem por menino hoje, né Só vem por menino É que o pessoal da produção Tá solteiro Aí só trouxe por menino É uma menina Olha aí, olha aí Presta atenção aí Turma da excelência Langeir Deixa eu jogar essa mais ali atrás Olha aí Turma da excelência Langeir Deixa eu agradecer mais uma vez Nosso prefeito João Igor Atácio Lacosta Turma da prefeitura municipal Daqui de São Bernardo Maranhão Obrigado de verdade Estamos no arraial De um novo tempo E que venha esse novo tempo Sobre São Bernardo São Maranhão Com muita proximidade Muita alegria Muita Márcia Felipe Quem tá gostando da Márcia Felipe Aí, São Bernardo E só quem tem amigo corno Joga a mão em cima Já que a gente chegou A ponte e ponte final E vocês não sentem mais nada Vou aceitar sua decisão Só não vem pedir pra eu Não ficar mal Não vem tentar enxugar as minhas lágrimas Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere Fica na amizade Amor, tô te implorando de verdade Joga a mão em cima Joga a mão em cima Joga a mão em cima Bala se manda E não A minha vez, pelo amor de Deus Porque meu coração ainda é seu Não, não gosta nada Eu não tô procurada, tá mudada Deixa eu te superar Deixa eu e manda um oi aí pra eu ver Você já foi de acer nos meus contatos Já virou todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas o detalhe não escapou do seu olho Ela se esforça com um contato diferente Eu te disse, fala com essa rapariga na minha frente E manda um oi aí Pra eu ver um grau de intimidade Se o nada a ver tem mesmo nada a ver Você dá uma mensagem De prova que você parou de me perder Não teve o que fazer Mas o detalhe não escapou Já tá de folga, é bonito Fala com ele agora na minha frente E manda um oi aí E manda um oi aí Você dá uma mensagem Não teve o que fazer Joga, bebê Joga pra mim, bebê Aqui, 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 aqui E manda um oi aí Sucesso, Marcia, Felipe Se você quer saber A minha vida agora tá de boa Se quer saber, não é isso Se quer saber, não é isso Mas a gente Deixa eu entender É sério que tá querendo voltar Lutar pra quem, senão vai dar E nada me conta Deixa eu te dizer Se não é muito novo Não dá em você Chorando, sofrendo Tá carente, perdendo o sono A gente tá carente Se você quer saber A minha vida agora tá de boa Se quer saber, não é isso Só uma outra pessoa A minha vida agora tá de boa 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 Ligue pra contar seu dia Colo até você dormir Sou capaz de tudo pelo amor Sou capaz de tudo pelo amor E mesmo que você E mesmo que você Longe dos meus olhos Não pode esquecer Quem é o louco entre nós Tô lutando contra essa La vida agora tá de boa Tô lendo contra essa Tô lendo contra essa Tô lendo contra essa Tô lendo contra essa Deus é que me anjo, mas sua atenção Eu peço sem você Agora tô chorando, sentada no chão Que é amor Que é amor Eu disse adeus, querido vida Se é que se foi, não vai mais voltar Eu não sei quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Que disse adeus, querendo brincar Se é que se foi, não vai mais voltar Eu não sei quem é o louco entre nós Eu não sei quem é o louco entre nós Posso cantar mais duas? Posso cantar mais três? Só mais dez minutos Meu prefeito chama o casca de bala em São Bernardo Final de semana tem Nós vamos para o bolão Alô, meu prefeito Semana tem Vai lá, 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 muita cachaça E o paredão ligar Cinco horas da manhã O João Igor tá ligado Atacela, atacela Só dá eu e o meu parceiro Eu e... Nós não perde a maquejada Eu e... Casca de bala Nós não perde a maquejada Cadê o grito das gostosas? Prefeitura Municipal de São Bernardo Alô, meu prefeito Não precisa negar Que tu tá me querem Pra ver no seu olhar Não percebe Minha boca na sua Sua na minha Também Não precisa negar Que tu tá me querem Pra ver no seu olhar Minha boca na sua Sua na minha Se tu tá me quer Se tu tá me quer Vamos fazer amor Fazer corpo suar Se tu tá me quer A cama pega fogo Vamos chamegar Aí eu bebo Aí eu bebo Aí eu bebo Aí eu bebo Quero saber quem tá mais animado aqui em São Bernardo Se é a turma do meu lado direito Joga a mão em cima A turma do lado esquerdo Lado direito Lado esquerdo Todo mundo geral Joga a mão em cima É um Dois Um, dois, três Se tu tem Eu vou zoar E beber Colocar uma voz E levar A mulher Lá 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 Atenção Ataca lá, ataca lá menina Ataca lá menina Ataca lá menina Joga a mão em cima Bate na palma da mão E moro Abençoado por Deus Meu bom Deus Obrigada meu Deus Bevereiro Tem Márcia Felipe Sou Flamengo Sou Flamengo Tem Márcia Felipe Sou Flamengo De Márcia Felipe Sou Flamengo Sou Flamengo Sou Flamengo Sou Flamengo Abençoado por Deus Sou Flamengo Sou Flamengo Sou Flamengo E ela é Quem tá casado e tá feliz Quem tá solteiro e tá feliz Quem tem amiga rapariga e tá feliz E só quem tem amigo corno joga todo mundo na quadrilha Um, dois, três e... Enquanto saqueou meus olhos eram de fé Muitos elementos chamavam aquela mulher Que vazamente eram em pé Outros eram Erlano e Xavier Léber do Rocha Alô, senador Mas não é o meu amor Uma da secretaria de cultura Gimeirão entre cabeças Da ponta do esponho Olhado não me torne o medo Viver dentro do tempo O banheiro desanapitado Que desembarca no primeiro Joga pra cima, joga, joga, joga É quando o vento sacode a cabeleira A dança toda, bebê E o olho cego, fagueira É quando o vento sacode A dança toda O olho cego, fagueira Olha, isso aqui tá muito bom Sabe que tá bom demais Olha que dá, olha que dá Mas quem tá dentro não sai Olha, isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Olha que dá, olha que dá Mas quem tá dentro não sai Meu prefeito João Igor Tarsila Costa O senador Weber Weberton O Rocha O Everton Rocha Ai é? Erlando Xavier Toma da secretaria de cultura Genei Wilson Vitor Afonso Eventos Kiko Produções A turmita toda da Márcia Clipe Aí, beijo grande Obrigado pelo carinho Quem tá chegando aí? Tá chegando aí Rafael Beckman Esse nome é doido, hein? Meu prefeito Donato Carvalho A prefeita Sâmia E Neto Carvalho Essa turma toda aí, ó Do camarote Minha turma do Maranhão Um beijo grande Obrigado mais uma vez Pelo convite Foi maravilhoso E eu não vou embora E eu Quem gostou da Márcia Felipe Joga a mão em cima aí Tchau, 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 tchau Obrigado, obrigada Obrigado, São Bernardo Saúde, Deus abençoe Tchau, 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 tchau Obrigado Passe a piloto Viva 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 Obrigado.